Amigo, discutindo essa questão em relação a pagar a FIP, pagar abaixo da FIP, o que a loja valia abaixo da FIP, as lojas querem pagar muito abaixo da FIP, lógico, cara. Você vai comprar algo para revender, você vai comprar, quanto mais barato você conseguir comprar, melhor. Isso não é só carro, se você tem uma loja na sua cidade de roupa, camiseta, essa daqui. Você vai lá no Braz, em São Paulo, buscar mercadoria. Aonde você vai comprar? Aonde tiver o melhor preço, a melhor condição. Então, é o seguinte, não é que as lojas querem pagar muito abaixo da FIP. As lojas estão prontas para o pior, igual eu falei. Eles têm que comprar o carro, sabendo que talvez o carro demore 3, 4 meses para vender. Eles têm que pagar IPVA, eles têm que arrumar alguma peça, alguma manutenção cara de 3, de 4, de 5 mil reais. Então, assim, a vida não é só festa. No conto de fadas, a loja ganhou 20 mil reais, mas na realidade, às vezes, não é isso. Principalmente com funcionários que têm encargos com nota fiscal, com vendedor e com estrutura gigantesca, muitas vezes, para poder bancar. Então, você tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Pagou 20 mil abaixo da FIP num carro? Faz a conta de quanto ele vai gastar para lavar, polir, preparar, nota fiscal, comissão do vendedor, nota de saída e garantia. Porque, se der algum problema, ele tem que arcar com a garantia. Então, nem tudo são flores. Eu falo porque eu estou dentro. Eu não sou dono de loja, mas eu sou funcionário de uma funcionária há mais de 12 anos. Então, eu falo com propriedade. Já vi muito carro da lucro, como já vi muito carro da prejuízo também.